Como é que começou a tua carreira? Com quantos anos, exatamente? Porque eu sei que você tem talento. Obrigado. Talento é uma coisa que você já nasceu com ele, mas como é que tua infância? De onde você veio? Me conta tudo. Eu nasci numa pequena cidade chamada Miguelópolis, onde o meu irmão Paulo adora, meu padre gosta muito dele também. É linda, linda, linda. Tô louca pra pegar esse padre. Eu nasci lá... Miguelópolis é uma cidade pequenininha, mas fica na beira do Rio Grande, que divide São Paulo com Minas. Então é uma delícia de cidade. Os primos têm rancho lá e tal, gente. É uma delícia. Então eu morei lá até os 10 anos e com 10 anos eu vim pra São Paulo. Minha mãe veio trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado. Então eu mudei pra São Paulo. Era um caipira, nunca tinha visto televisão. Era mato. E quem descobriu esse talento de Naim? Ah, eu nasci músico. Sim. Eu nasci músico. Então, desde quando eu cheguei aqui, que era a época da jovem guarda, tava me estourando, eu com 11 anos eu já tinha um conjunto. Um conjunto chamado New Edition. Então... Com os amigos? Com os amigos da escola, a gente tocava, a gente fazia uns negócios por aí. E tudo molecada. Aí eu fui, estudei, me formei, aí tem um amigo, chegou. Isso em 1977, as fãs. As fãs. Gente, aqui nós estamos na churrascaria Prazeres da Carne. Uma delícia. Aqui a gente é muito bem recebida, sempre essa alegria. Muito, o Baltazar, gente feliz. Então tem espaço pras crianças, é bem gostoso também aqui. É bem gostoso, frequento aqui bastante. Então, o que vocês estão ouvindo são as crianças, né? É, venham. Prazeres da Carne. Pequenininho, pequenininho, você já começou a cantar? Já, eu já cantava. O que a tua mãe deixava? Ela achava legal? Ela falava, não, não vai ser artista? Minha maior incentivadora, minha mãe. É mesmo? Minha mãe. Aí, sempre cantei e tal, adoro até hoje o Roberto Carlos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu ganhei um festival da criança, tinha uma loja, uma rede de lojas muito famosa, chamada Lojas Clipper. E no dia da criança, foi a final, eu ganhei cantando uma música do Roberto Carlos, Parei na Contramão. Aquela, Parei na Contramão. Eu vinha voando no carro e ganhei, então foi legal, mas... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL